Oi pessoal, eu sou a Mônica, professora de Física da Oficina de Estudante e eu vim aqui hoje para a gente falar um pouco sobre dinâmica impulsiva. É um assunto bem importante para todos os vestibulares, então vale a pena a gente dar uma relembrada em algumas coisinhas. Primeiro, do que se trata dinâmica impulsiva? A gente vai tratar de uma grandeza que até então é nova para a gente, que é o tal do impulso. A gente está acostumado a usar o impulso no dia a dia, a gente fala vou dar um impulso naquela coisa, foi por causa do impulso que eu fiquei mais rápida, para eu pular até ali vou dar um impulso, mas o que é isso? A gente tem uma certa noção do que é o impulso, mas vamos tratar aqui agora. Para a Física, o impulso nada mais é do que uma resultante de forças atuando num certo corpo durante um certo intervalo de tempo. Então está aqui que o impulso é igual à força resultante vezes o intervalo de tempo que ela atua nele. Tudo bem? Bom, vale lembrar que a força resultante é definida como m vezes a, segundo a lei de Newton. E vale lembrar também que a aceleração pode ser tirada, por exemplo, aqui dessa equação de cinemática, do voátil que a gente está acostumado. Então a aceleração vai ser igual a v menos v zero sobre t. Aonde eu quero chegar com isso? A gente sabe o que um impulso é capaz de fazer, não é? Alterar a velocidade de um corpo. E eu quero chegar nessa prova, que é o teorema do impulso quantidade de movimento. Beleza? Vamos pegar essas duas coisas aqui, essa força resultante e aceleração e vamos substituir ali para ver no que dá. Então, substituir a força resultante por m vezes a e a aceleração substituir por essa que a gente tirou aqui do voátil, né? O que a gente chega? Que o impulso é igual a mv final menos mv inicial. Lembra o que é mv e mv? mv é a quantidade de movimento, né? Ou o momento linear, dependendo do lugar. Então esse impulso que eu vou dar em um certo corpo vai causar o quê? Uma variação na quantidade de movimento dele. O que isso quer dizer? Eu vou mudar a velocidade desse corpo. Mas mudar a velocidade significa fazer com que ele fique mais rápido ou mais devagar? Não, né? Dá uma olhada nesse exemplo aqui comigo, vem? Esse exemplo é o seguinte, eu vou ter uma bolinha, um corpo qualquer de um quilograma e ele vai entrar num tubo que vai fazer uma curva. Ele é um quarto de círculo. Ele entra aqui, né? Com essa velocidade na direção vertical, um v0 que eu chamei de 10 m por segundo e ele vai sair aqui nessa parte de cima na horizontal com a mesma velocidade. Eu quero saber qual é o impulso que essa bolinha, que esse corpo recebeu? Será que foi zero? O impulso é igual a variação na quantidade de movimento, mas aparentemente a velocidade não mudou? É isso? Mentira, né? Velocidade é uma grandeza vetorial. Lembra disso, uma grandeza vetorial tem três coisas que a gente precisa lembrar. Módulo, direção e sentido. O módulo, né? O valor dessa velocidade não sofreu alteração. 10 m por segundo e 10 m por segundo. Mas antes essa minha velocidade era para cima, era vertical para cima. Agora ela é horizontal para a direita. Alguma coisa aconteceu aí, né? Então, vamos lá. Como é que a gente vai trabalhar com esse exercício? Eu quero saber qual o impulso que essa bolinha recebeu. Bom, lembra que o impulso é igual a variação na quantidade de movimento, né? A gente definiu ali atrás agora. Mas o que é a variação na quantidade de movimento? Quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Coloquei aqui, ó. Para fazer subtração de vetores, a gente nada mais faz do que a soma, né? Dos vetores, um deles sendo o oposto, né? Isso daqui é a mesma coisa que isso. Pois é, eu fiz exatamente isso, ó. Quantidade de movimento final, que é 10 kg vezes m por segundo. E menos a quantidade de movimento inicial, né? A quantidade de movimento inicial era vertical para cima. Lembra? Agora vai ser vertical para baixo, porque eu estou somando com o oposto daquele vetor. A minha quantidade de movimento, a minha variação na quantidade de movimento vai ser esse vetor resultante dessa soma. Como é que a gente trabalha com isso? Né? Um pitch, nosso amiguinho pitch. O módulo da variação da quantidade de movimento ao quadrado é a quantidade de movimento final ao quadrado mais a quantidade de movimento inicial ao quadrado. Isso me dá 200, pelos números que eu coloquei aqui. Então, a quantidade de movimento é 10 raiz de 2 kg vezes m por segundo. Se a variação da quantidade de movimento tem esse valor, quer dizer, esse também é o valor do impulso. Logo, o impulso que essa bolinha sofreu foi de 10 raiz de 2 N vezes segundo. Bom, não sofreu variação no módulo da velocidade, né? Mas eu tive um impulso atuando ali, tá? O impulso, por se tratar de uma grandeza vetorial, vai poder alterar a direção e sentido dos outros vetores, no caso da velocidade. Fiquem espertos com isso. Essa é uma matéria que costuma cair, é bem importante. Pode cair de diversas maneiras, né? Caiu agora na segunda fase do vestibular da Unicamp. Caiu na primeira fase do vestibular da Unicamp também. Então, fiquem atentos. Vale sempre dar uma relembrada nesses assuntos que são bem legais também, né? Pessoal, é isso. Então, um beijo pra vocês e até mais. Tchau! 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 Tchau!